Aqui, deixa eu pôr primeiro o grande aqui pra vocês, ó, King James 1611, aqui no final, o Cláudio colocou pra gente, ó, os sermões perdidos de Charles Haddon Spurgeon. Vocês estão esperando esse material, não estão? Então tá vendo essa publicação da BV Books? O Cláudio passou pra mim algumas partes da versão final já pra gente dar uma olhada, entendeu? Então vamos visualizar aqui, eu não tirei nem do e-mail, eu só dei uma olhada. É que não tá a capa ainda, pessoal, tá? Mas já tem o conteúdo, não deixei a Vanessa ver, senão ela ia querer passar pro pessoal do grupo, não pode. Eu sei que doce tem o povo desse grupo. Sermões perdidos de Charles Haddon Spurgeon, seus primeiros esboços e sermões entre 1851 e 1854, volume 1. Editado com introdução e notas por Christian T. Jorge. BV Books, aqui tá bonitinho. Acrescente geração de pastores, acadêmicos, estudiosos e todos a quem expurjam, apesar de já ter falecido, ainda fala, ó. Aí tem, olha o sumário desse volume 1. O sumário do volume 1. Ainda não tem o número das páginas porque ainda não tá pronto. Ah, vocês não tão vendo, né? Eu tô falando, falando, falando e não mostrei a tela. Vamos voltar. Já, ó, voltando. Não tem ainda a capa, tá bom? Não tá pronta. Mas já tem, ó, a primeira foto do Spurgeon. A gente tá acostumado a ver essa imagem aqui, preto e branco. Charles Spurgeon em 1854. Ele tinha uma cara de cri-cri, né? Os sermões perdidos de C.H. Spurgeon. Seus primeiros esboços e sermões entre 1851 e 1854, volume 1. Editado com introdução em notas por Christian T. George. Ficha catalográfica. Aqui o sumário. Prefácio, prefácio do editor, agradecimentos, lista de abreviações. A parte 1, a introdução. Um homem fruto de seu próprio tempo. Um homem antiquado para o seu próprio tempo. Os sermões perdidos, fontes e métodos. Análise do sermão, caderno 1, de 1 a 77, que é o que nós temos nesse primeiro volume. Então vem a parte 2, os sermões, caderno 1 e sermões de 1 a 77. Capa do caderno 1, páginas introdutórias do caderno 1, índice do caderno 1, esqueletos. Aí vem, são os primeiros 76 sermões perdidos. Aqui a gente tem o prefácio. Olha a quantidade de notas de referência que tem aqui. David Bebenton. Prefácio do editor. Olha só. Tá vendo aqui embaixo? Isso daqui é a fonte de onde foi tirado o material que tá aqui. Então tem muita. Olha as notas. Então tem muito material. Tudo baseado em muito estudo. Tudo baseado em muito material. Christian George, professor assistente de teologia histórica. Curador da Biblioteca de Spurgeon no Seminário Teológico Batista do Meio Oeste, Kansas, Missouri. Aí vem agradecimentos. Tem nomes aqui como J. Packer, Chuck Colson, Mark Dever. Então tem gente boa aqui. A B&H Academic. E aí vem. Lista de abreviações. E aí vem a linha do tempo de 1800 a 1910. Uma linha do tempo. Nasce John Spurgeon, pai de Charles, em Clare Suffolk. Nasce Susana Thompson, futura esposa de Spurgeon, em 1832. Em aprovado o ato de abolição da escravatura do Reino Unido. Nasce Charles Haddon Spurgeon, em 1834. O mais velho dentre 17 filhos em Kelvedon, Messex. Aí vai. O que tá em vermelho são as questões sobre o Spurgeon. São as questões referentes ao Spurgeon. Spurgeon começa a escrever seu sermão do Caderno 1 e prega seu quarto sermão. A necessidade da pureza para entrar no céu. Sermão 2, em Barton, perto de Cambridge. Spurgeon, em 23 de fevereiro de 1851. Spurgeon prega a necessidade da pureza para entrar no céu. Então aqui você tem a timeline de quando ele pregou. Spurgeon é recebido como membro da Igreja Batista da Rua St. Andrew, em Cambridge. O número de irlandeses em Londres é 108 mil. Spurgeon entrega um esboço lido em fevereiro de 1851. Depravação. Tudo que tá em vermelho é a data dos esboços. Tá vendo? Então olha só a quantidade de material. Então esse é o primeiro PDF que a gente recebeu. Vamos ver o segundo. Introdução. E aí vem a introdução. Charles Haddon Spurgeon nasceu em uma época. Um homem fruto de seu próprio tempo. Três homens chamados Charles ganharam notoriedade no século XIX. Charles Dickens, Charles Darwin. Esse é o passo. Entendeu? Saiba aquela figurinha? Você fez a diferença na minha vida. Charles Dickens, você não e Charles Spurgeon. Entendeu? Cada um deles popularizou sua profissão. Embora seja provável que nunca tenham se conhecido. Para ler Dickens citado por Spurgeon, ver C.H. Spurgeon, The Soul Winner. Ou How to Lead Sinners to the Savior. Vai ser em três cores? Vai ser colorido. Dourado? Tem vermelho aí? Tem. Um homem antiquado para o seu próprio tempo. Olha. Isso daqui é aquela primeira parte que nós vimos no índice. Um homem antiquado. Sermões perdidos. O século XIX foi chamado adequadamente de Oceano de Horizontes em Expansão. Leiton Streschey desafia o acadêmico vitoriano a remar sobre aquele grande oceano de matéria e aqui e ali mergulhar no mar sobre... Cara, eu vou ler isso aqui com calma, tá? Fontes e métodos. De onde isso aqui foi encontrado? Sempre com notas colocando de onde vem. Aqui a lista dos cadernos. Quantas páginas? São 400 sermões. Este número também inclui os seguintes 18 sermões que Spurgeon começou a escrever, mas não concluiu. Tem até os sermões inacabados, cara. Duas páginas em branco. Que nem eu. Eu deixo as últimas páginas do caderninho em branco. Análise do sermão. Caderno 1. Sermões de 1 a 77. Olha só. Distâncias do centro da cidade de Cambridge até as vilas onde Spurgeon pregou em milhas. Olha só. Sermão 1, 265 palavras. Sermão 2, 152. Contagem das palavras por sermão. Meu, é muito completo. Porcentagem de sermões baseados no Antigo e no Novo Testamento. Porcentagem de sermões do Antigo Testamento pregados com base em cada livro. Número de ocasiões em que foram usados textos do Antigo Testamento nas pregações. Salmos, ó. É campeão. Porcentagem de sermões do Novo Testamento pregados em cada livro. Ele gostava de Mateus, né? Nuvem de palavras da frequência de tópicos. Olha. Gente. Ensinatura do Spurgeon. Aqui a foto dos cadernos. E aí vocês aguardem a versão principal pra vocês verem. Hehehe.